Música Hoje no Em Família com o Paulo Guimarães Estou com alguém muito especial É a Semana da Vida Consagrada E ele é uma referência aqui pra nós Na Comunidade Canção Nova Desde pequenininho já segui o Monsenhor Jonas Habib Nosso pai fundador Estou falando dele, Nelsinho Corrêa Diácono Nelsinho, pra mim meu compadre Diácono, tudo bom? Bem, graças a Deus ele tem que casa Dia da Vida Consagrada Nelsinho É possível nos dias de hoje Com essa sociedade do jeito que está Com os valores um pouco invertidos Ser inteiramente de Deus Nossa Eu vejo que claro que é possível Porque todos nós somos consagrados Com o nosso batismo Nós somos consagrados a Deus Então o que ele é consagrado A gente sempre esquiva em nós Consagrado é o separado Quer dizer, ele é separado É uma coisa boa Se separar naquela panela Se separar só pra fazer arroz Porque eu faço feijão Se separar só pra ficar uma função Então é separado Então separa aquele cálice Vai ser pra missa Você não usa pra panela Outra coisa Então eu vejo assim É possível sim E é pra todos nós Todos nós temos chamado A ser consagrados Não é só pra quem vive em comunidade Nós somos assim Uma chamada especial Deus chamou a gente Em uma comunidade Mas todos somos consagrados Precisamos assumir isso Cada cristão Cada cristão É até engraçado Que quando o Pajoso Foram de outros solares Os solares que eu vejo assim Mas o Pajoso Sobre a ser consagrados Mas todos nós Não somos consagrados Com o nosso batismo Os solares conhecem Depois do curso de sírio O Pai de você Uma coisa é você Ser batizado Não precisa assumir Que é batizado Então é assumir o seu atismo Ser consagrado Dia 2 de fevereiro É um dia importante Pra nós aqui Pra muitos consagrados Muitas comunidades É o nosso compromisso Nós renovamos O nosso compromisso Qual a importância Desse momento Pra comunidade Canção Nova Pra quem está acompanhando Não conhece a gente Olha Você falou no momento Que eu estou Em distância com a paz É verdade A comunidade é verdade 40 anos Que nós conseguimos O espaço dele E ele é um homem De intuição Você pensa bem O Papa João Paulo II Declarou pra igreja O dia 2 de fevereiro O dia dos consagrados Se referindo Primeiramente Os consagrados Seria batalho Os padres As presas As comunicações E incluiu As nossas comunidades Mas o Pajoso Bem antes Nós temos Quão anos nós temos 2018 vai dar 40 40 vai dar 2018 Então você pensa bem Nós temos esse tempo todo Já bem antes Ele falou Um dia Nossa 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 Nossos vós Ele escolheu o dia 2 Deciria o dezembro Ele foi de nada Ia ser o dia Dom Bosco Ele é salisiano Ele tinha tantas datas De escolher pra fazer Mas não Vai ser dia 2 E depois Quando o Papa Decretou O dia do consagrado O dia 2 Puxa Isso é uma Que estava lá Ele estava lá na frente Ele fez lá atrás Já que o Papa Sancionou depois É o momento Para a gente Renovar o nosso compromisso Então ele fez Entendendo a consagração Não é só Para tarde Freira e bispo Ele tem um passo A lei Dizendo que era Para os leigos Também Consagrar a vida Fazer a consagração Da vida a Deus Isso é muito bonito Isso é para o pai Para a mãe Como é viver em comunidade Para você Nós estamos nessa semana Importante Para a nossa comunidade 2 de fevereiro Como é que é Viver em comunidade Alguém diria assim Ruim com ela Pior senhora Ele que fala assim Não, brincadeira Comunidade tem as suas Dificuldades Dia a dia Mas toda a família tem Aonde não tem É questão de chamado A gente tem esse chamado Então Eu não me realizaria Se eu estivesse em comunidade Você vê Eu tinha 15 anos Então Eu fui morar Um pouco mais tarde 35 Mais Eu não sei pensar A minha vida Sem a comunidade Então a comunidade É algo que Deus Diz Então Para mim Eu devo muito Da minha vida Da minha família Tudo que eu tenho Como família Como pessoa Foi na comunidade Que Deus me deu Minha esposa Meus filhos Meus amigos Meus maiores amigos Estão na comunidade E os que estão fora Foi por causa da comunidade Então a comunidade Me deu tudo Eu vim aqui Na casa do Nelsinho Entrevistei já Essa família linda Dentro da comunidade É uma das riquezas Da nossa comunidade É família Família consagrada Família consagrada Que é um absurdo Não pode consagrar Que ser um casal Mas o Padrão Não desiste Enfrentou Ele não desiste Que o casal Também pode ser consagrado O Papa Francisco Tem falado muito Nelsinho Que Para todos Serem missionários Todos os cristãos Ele quer uma igreja De portas abertas Uma igreja missionária Como é possível Ser missionário No dia de hoje Para os cristãos No correcórdio De uma grande cidade É possível Ser missionário Da igreja? É possível Sim Porque muitos pensam Tem que ir para a África Tem que ir para... A Miriam foi para a África Mas no dia a dia Ser missionário Que em casa Por exemplo Eu tenho um cantinho De uma indústria Que eu te falei Que é um lugar De doação Para os pobres Então As crianças Esqueceram Vendo isso A gente levando Coelho para os pobres Eles vão comigo Outra hora Eles falam Gente Estou pegando de roupa de... Miriam Do seu corpo Assim Ela vai lá Já vai lá A carta Vai na roupa dela Já está Já está acostumada O menino lá Com a roupa Assim Então Eu acho que Esse missionário Não é só Você já falava Tem que ter atitude Então o evangelho Não é atrás Fica muita teoria Sabe Acho que hoje em dia Está muito a ponto Blá, blá, blá E não vamos ver Então eles falam de Deus Eles evangelizam Tem um grupo de jovens Eles têm os encontros Mas eles também São muito abertos Muito desapegados Não precisam De alguém Precisam de uma ajuda Jesus quer isso O evangelho pede isso Para a gente Eu acho assim Um dia nesse Também que eu já li De fazendo Alguns filhos Outros casais São mais arredinhos Que não iam E eles Começaram a envolver E fazer uma coisa E chamavam Chamavam Outros chamavam E o engamou vindo Chegando hoje Está superbendo Todo mundo tem Então eles têm Essa coisa De perseguindo também Arredir bem afastado Não dá um toque Ô mano Vê lá mano Vê lá mano Vê lá fulano Eu tenho que saber Eu passando Eles estão a evangelizar É isso mesmo É você com a vida Mostrar O caminho de Deus Não tem que querer Você achar Superior Para ser missionário Não precisa ter cargo Ali na igreja Não é isso Por exemplo Quem mora numa paróquia Nelsinho Ser missionário Como ali na paróquia Então na paróquia Acolhendo Eu vejo assim Eu fui catequista Os adultos Tempo bom Nossa Pai Espírito É Juraquismo Tanta gente Batizada Eu antes Cantava a lança nova De gravado Estudio de platina Cantava na missa Todo final de semana A vez eu ia em 5 missas O pai falava Olha eu acho que esse menino Ia fazer um menino Para mim O pai de Lejão de Missa Ele está comigo É a quinta vez Que eu mexia Mas é porque Estava servindo Eu não tinha ninguém Você ia numa missa Mas você ia tocar Você ia ajudar o padre Sempre tocando o violão Não tinha outra pessoa Tem lugar para todo mundo Dentro da igreja Tem muito trabalho Meu Deus Pegava a sorra Meu Deus do céu Tem pausbando na igreja Hoje em dia Precisa tanto de ajuda Acho que a paróquia E é tão bom Eles se envolvem na paróquia Como o padre amigo da gente Quando você faz amizade É muito bom Essa coisa da família Participar na vida da paróquia E é possível Entrater a nessa Quem está fora Pode ir atrás de uma Não é? De uma paróquia Tem espaço Mas para todo mundo Deus quer e sobreviver Simuna E ser um lugar de bênção Chegando aqui O finalzinho Porque nosso tempo É curtinho aqui Nelsinho Mas o que você Deixaria de mensagem Para quem está nos assistindo Especialmente agora Para quem vive em comunidade Já fez o seu caminho vocacional Já fez a sua escolha Estar numa comunidade Mas também Possa estar aí Em um momento de crise Em um momento De dores Olha Se eu for bem realista Eu digo pra você A pior comunidade É melhor Do que nenhuma comunidade Só se você não tiver Chamado Não chamado Também é uma locação Se você não tem Chamada Comunitária Aí tudo bem Não é escuro Tudo bem Mas se você tem um chamado Você está magoado Está ressentido A solução não é sair A solução é só perdoar Porque você não vai ser feliz No homem da comunidade Se você tem um chamado E está sofrido As pessoas passam Até a gente passa E a banda passa também Então é preciso ter paciência Entregar a mão de Deus E seguir em frente Coisa boa conversar com você Comecei aqui com o Diácono Nelsinho Tinha muito mais Para conversar com ele Tem uma bagagem linda De evangelizador Que Deus abençoe você Amém Obrigada, viu? Você é aquele incentivo Vale a pena Seguridade do Amazonas aqui É lindo demais Você gostou desse programa? Curta, compartilha Divulgue É em família Hoje com o Paulo Guimarães Falando de vida vocacional De vida em comunidade E vida missionária Todos nós somos chamados Até o próximo programa Até o próximo vídeo Deus não quer nos condenar Quer de nós uma decisão Para o nosso bem Para nos salvar Pergunta hoje então A quem você quer servir 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 Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A quem você quer servir Legenda Adriana Zanotto